E a Polícia Civil do Amazonas, através do 8º Distrito Integrado de Polícia, conseguiu prender o Jonathan Paiva. Um jovem de apenas 19 anos. Poderia estar estudando, né? Se preparando para um vestibular. Mas não. O Jonathan, apesar da pouca idade, já estava enrolado até o pescoço no mundo do crime. Ele é o principal suspeito de ter tentado matar uma jovem de 19 anos. Crime esse que aconteceu em abril deste ano aqui no bairro da Compensa, uma das regiões com maior índice de criminalidade e violência da capital amazonense. Os policiais deram início às investigações e esta semana conseguiram capturar esse jovem de 19 anos. Ele foi preso em uma rua que fica aqui nas proximidades. Mas a nossa equipe de reportagem não vai até este endereço porque é conhecido ali como uma região de alta periculosidade. A famosa área vermelha, meus amigos. Inclusive, durante as buscas, olha só quanto material foi encontrado. Isso aí que está aparecendo na sua tela, isso não é balinha de Mangaratá, não, meus amigos. Isso são porções de cocaína, além de 200 reais em espécie, que foi apreendido durante as buscas que aconteceram aí pelo Jonathan Paiva. Esse jovem de apenas 19 anos de idade, mas que já está preso e agora vai responder por tentativa de homicídio.